Quer saber os conteúdos mais abordados pelo Enem Matemática? Você está no canal certo. Eu sou o professor Marcos Tojo, do canal Matemática Bizuiz MT. Segue o vídeo e vamos lá. Pessoal, aqui eu trouxe para vocês os conteúdos mais abordados que o Enem, que cai no Enem. Eu selecionei aí as dez últimas provas aí e fiz uma estatística, fiz uma autoanálise aí e verifiquei para vocês aí, tá, resumidamente aí, como vocês devem estudar para Matemática na prova do Enem. Então, vamos lá. Primeiro conteúdo aí para vocês estudarem é a probabilidade, tá? A probabilidade, vocês devem estudar aquela parte que vocês têm lá, a parte total, que fica na parte de baixo, e a quantidade de eventos, no caso, fica na parte de cima, no caso, as possibilidades que você tem. É a possibilidade sobre o total, vocês já sabem disso. E também é um assunto que está caindo frequente na parte de probabilidade, também é a probabilidade condicional, tá? Aí no meu canal tem vídeos explicando sobre isso aí, sobre probabilidade condicional, que vocês podem dar uma olhada aí no canal que tem também, tá bom? Qualquer coisa, eu posso fazer mais vídeos para vocês aí, mais novos aí para vocês terem uma ideia aí desse assunto de probabilidade condicional, tá bom? Então, outro tópico, análise combinatória, pessoal, tem que ter a análise combinatória aí na trajetória aí do estudo de vocês. O que que eu vou estudar na parte da análise combinatória? É arranjo e combinação, né? Arranjo e combinação é o carro-chefe aí, onde eu devo analisar o que é o arranjo e o que é a combinação. O arranjo, a ordem altera, a combinação não, certo? Se a ordem ela alterar lá, aí sim será um arranjo. Se não alterar, ela é combinação. Um exemplo claro disso aí para vocês ficarem bem claros isso aí, eu escolho, eu tenho cinco pessoas, certo? Eu tenho um grupo de cinco pessoas, eu quero escolher três para fazer parte de uma... para trabalhar comigo numa empresa. Eu tenho cinco pessoas, eu estou escolhendo três para trabalhar comigo numa empresa. Então, se eu perguntar, essas três pessoas que eu escolhi, ela teve funções diferentes na pergunta que eu fiz? Não. Nesse caso aí seria combinação. Quando eu falar não, significa combinação. Vamos dar o mesmo exemplo. Eu tenho cinco pessoas e vou escolher três, onde um vai ser diretor, o outro vai ser professor e o outro vai ser coordenador. Então, a ordem aí vai alterar. Se esse aqui for professor, esse coordenador e esse aqui é diretor, então a ordem ela vai alterar. Então, nesse caso aí, a ordem altera? Aham. Aham o quê? Arranjo. Aí eu lembro disso, certo? Qualquer coisa vocês voltam o vídeo aí, pausadamente aí para vocês conseguirem entender melhor. Tá bom? Se mudar a ordem? Aham. Aí lembra de arranjo. Se não mudar? Não mudou. Combinação. Certo? Vamos lá para o próximo. A parte estatística é o carro-chefe, pessoal. Vocês têm que se ligar na parte de estatística. Estatística tem algumas coisas aí que eu aperteço que vocês devem guardar aí na mente de vocês e não esquecer. Tá? Então, vamos lá. Primeiro tópico aqui de estatística. Essa é uma parte de gráficos de tabela. Aquelas gráficos de pizza, aquelas gráficos de torre, tá? Aquelas gráficos que vocês têm. Tem lá o gráfico, a linha do X, a linha do Y. Então, que vocês têm aquelas barras que ficam lá, certo? Que vocês também devem trabalhar com aquilo ali na interpretação. Interpretação que é muito bom vocês conhecerem, tá bom? A parte de interpretação de gráficos na tabela. Também, pessoal, as três irmãs aí, ó. As três irmãs gêmeas que são média, moda e mediana, né? A média, todo mundo já sabe que existem médias. São várias, né? Média. Aritmética, apoderada, né? Geométrica. As principais que são cobradas, geralmente, são a aritmética e a apoderada, né? A apoderada é a que tem peso, né? E notas, né? A média é aquela que vocês trabalham em sala de aula, em casa. Exemplo, vocês têm somar uma coisa com a outra e dividir pela quantidade total. Isso aí é uma média. A moda é o que você está repetindo, né? Ela é o que se repete, é a moda, né? Na sequência que você tem. E a mediana, pessoal. Cuidado com a mediana. A mediana está sendo muito cobrada nos últimos anos de vestibulares. E vocês olham bastante aí a partir da mediana. A mediana tem que ter cuidado quando ela for ímpar, quando ela for par, né? Você sabe que quando for ímpar, tem um 5 aqui. E o ímpar tem um meio, né? Esse valor aqui é um meio. Então, isso aqui seria colocar a mediana. O que significa colocar os números na ordem. Do menor para o maior, tá? Sempre do maior para o menor. Do menor para o maior, desculpa. Do menor para o maior. E se for um número ímpar, ele tem um meio já. Se for um número par, no caso 6, vou botar aqui 4. 4 não tem meio. Mas você vai pegar o quê? Você pega os dois aqui e você vai dividir por quanto? Por 2. Se for ímpar, o meio já é a mediana. Se for par, os dois do meio, dividido por 2, vai ser a minha mediana. Tá bom? Razão e proporção, pessoal. Razão e proporção também é um assunto que vocês não devem deixar de estudar. Na parte de razão e proporção, cuidado. Tem que ter cuidado aí, tá? É as das frações de proporção e de razão que caem bastante. Principalmente aquela parte de divisão proporcional. Tem um valor que eu quero dividir em 3 partes, de vetamento proporcional ou em versamento proporcional. Então, você tem que estudar muito isso também, que cai também e prova também. Tá bom? Outro, que é o carro-chefe também, pessoal. Que é qual? Regra de 3. A regra de 3, vocês podem trabalhar com ela. Regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Principalmente a composta, tá? Cuidado com as grandezas, diretamente e versamento proporcional. Cuidado lá. No meu canal aí, tem questões de regra de 3 que eu expliquei várias vezes. É só procurar no meu canal aí, na parte de... Na minha playlist aí, que vocês vão encontrar aí a regra de 3 ensinando para vocês. Tanto a simples como a composta. Tá bom? Então, isso aí também é muito importante para você estudar aí na parte de estatística. Funções, pessoal. Funções também vocês devem estudar bastante. O que eu tenho que estudar em funções? Funções eu tenho que estudar quando ela for primeiro grau, quando ela for segundo grau. São as duas que mais são cobradas na prova do Enem. A função do primeiro grau é aquela função que ela vem o quê? F de x igual a ax mais b, chamada de função afim, né? Quem está afim, está afim de alguém. Então, o ax mais b está somando aí, tem dois termos. Certo? Já a função do segundo grau, vocês sabem que a função do segundo grau é a ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Certo? Então, ela tem o 2 lá em cima, que significa que ela é do segundo grau. Tá bom? Essa é a função também. O que eu devo conhecer também na parte de função? Os gráficos dela. Lembrando que o gráfico da função do primeiro grau, ela é uma reta, tá? Ela pode ser uma reta crescente ou pode ser uma reta decrescente. Certo? Já na função do segundo grau, ele tem uma parábola. Ela tem uma forma de u. Quando ela for em forma de u, ela vai ser crescente. Quando ela for em forma de montanha, no caso, ela vai ser decrescente. Certo? Então, você faz isso, o uzinho, assim, como se estivesse rindo, significa que ela vai ser crescente. O a é positivo, o a é maior do que zero. Quando ela for ao contrário ou para baixo, você está triste, no caso, ela vai ser decrescente. O a significa que o a é negativo, então o a é menor do que zero. Beleza? Pronto. Vamos lá para continuar. Outra coisa que não deve também sair da mão de vocês é chamada de porcentagem. Pessoal, a porcentagem tem que estar dentro de vocês, tá? Em todo canto que é porcentagem. Cai em porcentagem na geometria, cai em porcentagem em probabilidade, em análise combinatória, em qualquer canto cai porcentagem. Então, você tem que conhecer as grandezas de porcentagem lá. Quando for trabalhar porcentagem com porcentagem na multiplicação, lembrando que o de na multiplicação é visto, todo mundo já sabe disso, certo? Meu canal vai me explicando também sobre isso. Então, não deixe de fora a parte de porcentagem. Beleza? Pessoal, escala. Os últimos anos vem caindo bastante a parte de escala, tá? Não pode esquecer a parte de escala, que escala é igual ao quê? Ao tamanho do papel, a parte de cima, sobre o tamanho real, certo? Então, no meu canal tem vários vídeos explicando sobre escala. Então, o tamanho do papel é o tamanho total. Então, o tamanho total é como se fosse o tamanho real. Eu quero construir uma casa. Eu vou desenhar no papel ela, certo? E o tamanho real vai ser quando eu construir essa casa. Então, a fórmula vai ser como? A fórmula vai ser o Ezinho, certo? Que é a escala, que vai ser igual ao quê? Ao tamanho do papel sobre o tamanho real, certo? Próximo. Geometria, pessoal. É o último assunto que você deve estudar. Essa geometria, ela vem separada em três. Eu dividi ela em três. Eu dividi ela em qual? Em plana. Na geometria plana, para você ter cuidado na parte de áreas, tá? Na parte de áreas das figuras, tem que ter cuidado lá nas fórmulas de cada um. Identificar o que é cada um. O que é quadrado, o que é retângulo, o que é um triângulo. Todos eles. E, além disso, você estudar na parte de geometria plana, você tem que estudar um assunto que cai bastante também. Qual é o quê? Teorema de Pitágoras. Pessoal, teorema de Pitágoras não pode deixar de estudar. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso aqui, teorema de Pitágoras, certo? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Estude bastante isso aqui também, que é muito útil para você ir na parte de geometria plana. Segundo, geometria espacial, pessoal. O que vem muito cobrado na prova do vestibular do Enem, significa a parte de volumes. A parte de volumes é muito cobrado. Lembrando que o volume das figuras espaciais são as mesmas coisas. A única diferença é que aqui tem bico e aqui não tem bico. Como é que eu vou saber disso, professor? Se eu pego um cubo retangular, um cubo quadrangular, ele não tem aquela parte de cima do bicozinho dele lá de cima. Então, qual é a fórmula do volume de uma figura espacial? É a área da base vezes altura. A área da base vezes altura. Se tiver bico, eu faço o quê? Eu vou dividir por três. Quanto é que eu vou encontrar com o bico? O cone. O cone, certo? Você tem o bicozinho lá. A pirâmide, ela tem o bicozinho lá em cima. Então, toda vez que eu vou pegar uma questão de geometria espacial, que ela tiver o bicozinho lá em cima, a área da base vezes altura, dividido por três. Se não tiver bicozinho, não divide por três. Beleza? Vamos lá. A gente tem que ir agora sobre o volume já. A parte de analítica, pessoal. Analítica está sendo cobrada também no vestibular também, tá? Então, você tem que dar uma olhada. Não muito, mas tem a parte de distância entre dois pontos, tá? No caso, vocês têm as formulazinhas também. Na parte de equação da reta. Vocês também têm que ter a noção também da parte de equação da reta. E, por último, para finalizar, a equação da circunferência, certo? A equação da circunferência é muito cobrada também nas provas do Enem, tá? Onde você tem que ter cuidado lá para poder achar o centro dela e achar o raio dela. Geralmente é cobrado o centro e o raio na parte da equação da circunferência, certo? Então, fica aí para vocês aí todas as dicas minhas referentes à prova do Enem. Para vocês que vão estudar, para estudar especificadamente por cada conteúdo que cai mais. Ou você não está perdendo tempo também com outros conteúdos que não caem. Então, está aí. Eu sou o professor Marcos Torres. Se você gostou, deixa o like aí, tá? Compartilha com os amigos de vocês e se inscreve. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Para estar recebendo notificação de vídeos como esse aí que pode estar ajudando vocês. Se você não for inscrito, como é que você vai ser notificado? Então, você vai perder um vídeo meu que será lançado. Beleza? Conto com a sua inscrição, conto com o seu like também. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.